Oi, princesas e meninos também! Hoje o príncipe está aqui comigo porque nós vamos montar a nossa árvore de Natal, né, gente? Senão daqui a pouco chega o carnaval e nós não montamos a árvore. Então é isso, vamos lá? Gente, eu escolhi essa menorzinha, ela tem 90cm, mas depois que eu comprei o príncipe disse que queria uma bem, bem maior. Mas aí já tinha comprado, né, então pra esse ano vai ficar essa mesmo. Quem sabe o ano que vem nós compramos uma maior como ele gosta. É que eu prefiro menorzinha, mas ele prefere maior, né? Então aí o ano que vem a gente decide. Mas você não coloca o que eu não contigo, depois eu vou colocar alguns lá acima. Mas tem que colocar em cima desses que já estão aqui, hein? Em cima desses aqui, você pode colocar os lá acima que dá. Vai no... você acha? Nunca, tem que colocar um assim, se for um negócio aqui que já está. Tá bom. Olha essas bolinhas, gente. Que linda. Ela é um cobre, bem bonito. Essas azuis, ó, com brilhinho. Toda trabalhada no brilho, né? E essa dourada também é trabalhada no brilho. Olha que charme. Que linda, né? Essa estrelinha também, ó, com brilho. Agora chegou a vez dos lacinhos. Que é todo trabalhado no brilho. E a cor dele é rose gold, bem bonito. Que é tom sobre tom, né? A nossa árvore. Dourado, cobre, rose gold, azul. Ai, que lindo! Fofilice pura! Tá achando bonito a nossa árvore? Ai, sim! Tá ficando linda? Fofilice pura! Deixa eu pôr aqui, peraí. Não, nem sei onde pôr mais. Eu tenho tantos. Minha cota já pôr. Ah, não, tem. Então, primeiro, nós temos que colocar esse aqui. Pra dar um close a mais de azul, que é o que queremos. Vixe, que lindo! Colar. Ai, o que é você? Que príncipe usa uns colar impotente! Não, não pô! Ai, caramba! Gente, ele tá com fome, hein? Fica assim, ó. Cara de testes. Ai, caramba! Tá, segura ele na minha pontinha. Peraí, não tem que ter que ser um galho assim. Galho! Não tem forma séria com esse, ó. Não? Não? Não, não. Pois eu inventei uma agora! Galho assim, galho não! É só daqui. Aí, ó, galho assim. Parece que é galho assim. Galho, você quer fazer assim, ó. Pera, pera! Deixa o meu jeito aqui, espera aí. Ah, não gosta assim. Não? Não. Galho sim, galho não. Vê, isso aqui tem que pôr de qualquer jeito, cara. Aí, ó. Não, fica ruim. Aí, pronto, aí, ó. Nossa, zoado, não. Desorganizado. Eu não gosto de nada desorganizado. Ó. É só tira ela aí, ó. É só tira ela aí, ó. Dashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bobtail ring Making spirits bright What fun it is to ride and sing A playing song tonight Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Tell me Ficou bom? Ficou lindo? É, vê o lado que ela tá... Pera aí Vê o lado que ela tá mais bonita, mais... Certinha Coloca Todos os lados estão bonitos demais, né? Eu acho que sempre é o melhorzinho Deixa eu ver agora Deixa eu ver agora Deixa eu ver 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 Tá vendo? Não tem Nós dois Viva a mesma coisa Aí deixa estrela aqui As colas Virado pra cá Assim 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 É Mas se o seu lado mais bonito não vai ficar de frente, então você também tem que estar assim É pra cá, ó Qual lado que você vai colocar? Esse Que vai colocar pra frente? Esse Ah, isso aí Nossa, é só isso? Não enfia Nossa, é só isso? Não enfia Não enfia Não, não é nem achei Não, zoado, meu Deixa eu ver Ah, eu acho que aquele outro vai ficar bem melhor, hein? Nossa, mas por que? Não entendi Ai, caramba Deixa eu ver Nossa, mas não vai porque é tão mole assim? Era muito pesada? É, vai ver Gente, como assim? Ah, deixa eu ver a pontinha Assim, perga, mesmo assim É, fica muito pesado, né? Olha lá, o trabalho ficou assim, quer ver? Essas estrelas pesadas Legal, muito bom, né? Não, então vai Você gostou mais dessa? Conhece, né? Chokei Ai, cara Eita Já tá ficando uma gracinha Então, vamos Pish Música Gente, vou mostrar pra vocês como ficou a árvore e como ficou outras decorações também que eu fiz aqui em casa de Natal. Espero que vocês gostem, pois nós estamos amando a decoração aqui. E olha que eu nem gastei muito, hein? Então, vamos lá! Vou começar mostrando pisca-pisca que a gente colocou na janela. Não vai dar pra mostrar direito porque tá de dia, né? Mas dá pra ter uma noção aqui na parede, que ele está ligado. Só liguei agora pra mostrar pra vocês. E dá pra ver normal lá do outro lado. A gente colocou na janela porque aqui não tem teto, né? Então aí, com chuva, poderia molhar e queimar. Então a gente preferiu deixar assim. Quando é de noite, a gente fecha a janela, não tem perigo de molhar. E dá pra ver normalmente lá fora. Então ficou assim. Aqui desse lado, eu coloquei essas velinhas. Olha que lindas. Vermelha e dourada. Olha que coisa fofa. Estão ligadas. Pra dar aí um charme, né? Então ficou bem bonito. Aqui, gente, ficou a nossa árvore. Olha que linda que ficou. Ficou uma gracinha. Ela é azul com dourado e alguns tons, né? Sobretom do dourado, que é o cobre e o rose gold. Então tá bem bonita. Olha que linda que ficou. Gente, tô apaixonada pela árvore. Ficou uma maravilha. Então na sala ficou assim. Indo para o corredor, eu fiz essa decoração aqui, dourado. Olha como ficou bonito. E, gente, eu coloquei esse quadro aqui também. Que não tem nada a ver com o Natal, mas eu quero mostrar pra vocês. Olha que lindo. É o convite do nosso casamento, né? Então eu coloquei aqui no corredor pra decorar. Olha que lindo. Muito bonito. Agora voltando. Então ficou assim o corredor com essa decoração. E agora, indo pra cozinha, eu coloquei essa decoração que eu achei um charme. Olha que linda. Lembra dos pratinhos, gente? Tá pegando sombra aí. Eu tô tentando mostrar pra vocês. Ó, como deu um charme aqui nessa prateleira. Com essas tacinhas vermelhas. Combinou e ficou lindo, lindo, lindo. Olha que charme que deu, né? Super Natal. As taças vou usar depois normalmente. E aí coloquei, né? Esses pratinhos pra combinar aí. Pra ficar mais uma decoração. Aqui tem a decoração da mesa. Olha que lindo. Gente, me segue lá no Instagram. Pois quem me segue lá já viu esse arranjo que eu fiz de Natal. Quem me segue lá vê muitas coisas já tudo de primeira. Antes de vir aqui para o YouTube, eu já coloco lá. Então quem me segue lá já viu com detalhe a minha decoração aqui da mesa. Que ficou linda. Olha. Enfio também essa decoração que eu coloquei aqui também. E outras decorações também, gente. Tá? Então me segue lá. É arroba yaranicolalpublica. Tanto no Instagram, quanto no Facebook. É arroba yaranicolalpublica. Então me segue. Aguardo vocês lá, hein? Aqui é o enfeite da porta do quarto. Olha que coisa mais fofa. Fala. Se não é a coisa linda. Gente, eu tô pensando de usar ele depois que acabar o Natal. Vou fazer alguma coisa aí. Pra tirar assim um pouquinho de cara de Natal. E deixar como enfeite de porta. Eu vou ver aí o que eu vou fazer. Mas eu mostro tudinho pra vocês, tá? Que eu inventar aí com essa... Com esse negócio de decoração. Olha que lindo. Super douradinho. Ó, o coração cheio de brilhinho. Lindo, né? Então ficou assim a cozinha. Com essas decorações aqui. Ai, gente. Esqueci de mostrar pra vocês também meu paninho de prato, né? Que foi eu mesma que pintei esse Papai Noel. Foi eu que fiz o crochê. Então... Tá aqui em cima do fogão. Bem bonitinho. Eu já passei ele, mas eu não sei porque tá assim. Ele tá rebelde. Ele não quer ficar retinho. Então tá assim. E vou mostrar também o paninho que tá em cima do forno que eu esqueci. Olha o paninho que está em cima do forno. Que lindo. Com sininho. Com bolinhas de Natal. Então eu coloquei aqui, né? Ficou bem bonitinho. E coloquei também, né? Essa capa do galão de água. Que é vermelha e verde pra combinar aí com o Natal. E aqui do botijão de gás também. Pra dar uma combinada aí com o Natal. Bom, na cozinha foi isso. Ai, gente. Tô apaixonada por essa prateleira. Olha que linda que ficou. Muito fofa, né? Agora vamos para o banheiro. Gente, aqui é a porta do banheiro. E olha a decoração que eu coloquei aqui na porta. Que linda. Uma árvore dourada e vermelha. Olha que linda. Tô filmando bem de pertinho. E aí deu um charme na porta. Já logo de entrada. Aí entrando, eu coloquei esse porta papel higiênico vermelho de crochê. Muito bonito que eu ganhei da minha sogra. Esse não foi eu que fiz. Que lindo. E coloquei o joguinho de tapete vermelho. Já pra combinar com esse jogo de crochê que eu ganhei. Então ficou bem legal. Porque ele estava sozinho, precisando de um joguinho. Aí eu comprei esse, né? Que já combina aí com o Natal. E combina com um porta papel higiênico também. Aqui eu coloquei esse porta sabonete com detalhes vermelho. Aí tem uma aguinha lá dentro. Algumas conchinhas de mar. Bem bonita, ó. E está com o sabonete que tem a receitinha no canal do OV. E ele continua, ó. Firme e forte, ó. Que delícia. Eu vou deixar o link aí do sabonete. Pra quem não viu, quiser fazer, é muito bom. Aqui do lado, eu coloquei essa garrafinha que foi eu mesma que fiz, né? Que pintei, tudo certinho. Dá uma olhada. Ó. Que linda que ficou. Com essa florzinha de Natal. Olha que charme que deu, né? Ficou bem bonito. Com a toalha vermelha. E aqui em cima, eu coloquei esses dois vazinhos. E amarrei, né? Essas fitinhas, que eu não lembro o nome agora, de Natal. Que é assim, ó. Vermelha. Essas plantinhas é de verdade. Ficou assim. Olha que lindo que ficou. Bem bonito, né? Charme todinho no banheiro. Então, até aqui, é Natal também. Foi esse, então, o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da decoração de Natal. As minhas ideias aí, né? Não gastei muito, mas vocês viram que deu pra decorar. Ficou bem bonito, né? Então, curte o vídeo, gente. Para o crescimento do canal. E para a divulgação também desse vídeo. É muito importante a curtida de vocês e o comentário de vocês também. Além de ser muito importante, eu gosto muito, né? Dessa interação que nós temos. Então, comente aí embaixo também. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, conheça meus outros vídeos também, tá? Um beijo, princesas e meninos. Tchau, tchau!